Pessoal, nós vamos iniciar a pintura numa caneca. Escolhi essa cor azul, porque eu quero realmente fazer, mostrar, eu vou mostrar aqui até várias combinações de cores. Vejam que ela não é 100% reta, a diferença da outra caneca que a gente fez. Ela tem uma curvatura aqui, isso não vai impactar absolutamente em nada, mas eu queria mostrar que é outro tipo de superfície. Ela tem em torno de 11, mais ou menos, 11 centímetros e meio quase de comprimento e ela tem uns 8 centímetros, se a vir aqui de borda para borda. Desculpem, 8 centímetros e meio de diâmetro contando com esse espessor aqui. Não vai impactar em nada, porque realmente o que eu queria fazer aqui é um trabalho um pouco mais livre, vamos dizer assim. Pode ser até criando várias mandalinhas com várias cores, vamos ver o que a imaginação vai trazer aqui para a gente. Então, qualquer formato, qualquer cor, você pode adaptar de acordo com a sua preferência. Para pintar essa caneca, nós vamos usar apenas um palito de espetinho, bem, bem, vejam que ele é bem, ele não é grosso, tá? E a ponta daqui é bem fininha. Então, gente, vejam, se a gente quiser fazer muito perfeito, dá para pegar uma fita aqui e tal, mas não fazer aqui não, eu quero realmente mais ou menos, né? Quero dar uma liberdade aqui para a cabeça, né? Então, a gente pode mais ou menos usar aqui e que é por essa linha mais ou menos que a gente precisa marcar. Mais ou menos, vejam, aqui é 11 e meio, então isso vai dar em torno de 5.7, quase 5.8 e eu vou fazer um pontinho aqui, tá? Então, é um pontinho só de referência. E aqui eu vou começar a minha aventura, para o meu processo de criação. Então, aqui... E aqui, então, eu vou procurar meu pontinho. Então, vamos iniciar com esse ponto central que não seja um amarelo tão, tão forte, né? E vamos limpar a ponta para ir para o próximo, para o próximo... Agora, eu vou fazer o... acostumado. Então, gente, eu estou sem alfinete agora e eu vou usar a ponta aqui do compasso, né? Então... Dá para ver se o micro... É o micro, micro do ponto micro. Opa! Aqui, outra passou. Aqui também. Não tem problema. Aqui, então, nessa segunda linha, nós vamos usar novamente, mas vamos pegar um pouquinho mais de tinta. Então, aqui já ficou bem amarelo. Pode ser que precise ajustar, por exemplo, o tamanho desse ponto. Precisa dar uma ajustada. Eu sempre gosto... Eu sou suspeita de falar, né? Eu gosto muito de esse trabalho de aumento de ponto, quanto aumenta a cor, né? Então, vai ficando assim. Agora, eu gostaria de dar uma misturada para fazer a transição com o outro verde, né? Então, eu vou colocar só uma gotinha de água. É bom não misturar muito essa tinta. A questão com essa tinta é que ela... Por exemplo, quando a gente constrói uma cor nova, então tem que sempre ter algum tipo de contenedorzinho para não perder essa tinta nova, né? Se você continua com a mesma tinta, até dá para pôr no mesmo potinho, mas se não, não fica muito legal. Então, aqui, vamos colocar novamente. A gente pega a tinta com a mesma ferramenta, tá? E vamos pôr esse ponto no meio. Aqui vai ficar uma boa separação, mas tudo bem. E agora, eu vou pôr sim uns pontinhos aqui, pequenos com a mesma ferramenta. Qual é o segredo? Que eu coloco pouca tinta e faço pouca pressão. Eu vou fazer um ponto aqui. Eu vou pôr esse. Eu vou fazer um ponto aqui. Assim, tá? Vamos fazer primeiro um ponto escuro. Quero dar umas sensações um pouquinho diferentes. Aí, o seguinte ponto, vamos fazer assim. Vou fazer do mesmo tamanho, com a seguinte cor. E aqui, eu vou fazer apenas só um ponto. Até onde chegar, tá, gente? Se tem mais espaço para... Por exemplo, aqui deu para fazer dois pontos. E aí, o que acontece? Nós precisamos usar uma cor de um contraste. Que tem um contraste bem forte, né? Então, é com a ponta. E aqui, eu posso pegar essa parte e fazer um ponto... Eu vou pressionar bastante. Fazer um ponto um pouco maior, né? Então, vou pegar novamente aqui, como se fosse manicura mesmo. Isso aqui pode ser algodão. Eu prefiro guarda-napo, tá? E ali, nós vamos colocar... Esses dois pontos, tá? Eu não vou substituir, eu só quero dar um pouco de claridade. Dá para pôr essa cor. Vamos aguardar secar uns minutos para trabalhar com as outras tintas. Então, vou pôr aqui novamente. Da cor azul. Ela está bem cremosinha, né? E vamos continuar aqui colocando... Fazendo aqui a cruzinha, né? Eu quero pôr um ponto aqui. Azul. Quero pôr pontos aqui também. Vou colocar um pouco de tinta branca aqui. E aqui eu estou com meus potinhos de água. Então, eu apenas vou colocar um par de gotinhas. Não vou misturar com azul, só com um pouquinho de água para dar uma consistência um pouquinho melhor. Tá? Porque está bem seca essa tinta, está bem pastosa. Então, minha ideia é colocar um ponto aqui e descer, fazer o walking the dots, né? E vamos fazer outros trabalhos aqui. Agora, vamos pegar essa cor um pouquinho mais clara. E nós vamos encaixar aqui. Onde já secou, dá para pegar, por exemplo, a tinta secou aqui. Dá para pôr um ponto no meio. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau. Tchau. Tchau.